Maiara, você vai sair daqui de dinheiro com você também, tenho! Ai, minha roupa! Obrigada. Eu já sei, foi você que meu pai pagou pra dar um ordeiro pra ele, né? É, foi eu mesmo. Mas você vai fazer isso por causa de dinheiro? Não, não é por causa de dinheiro. Na verdade, minha mãe, ela é muito doente e o tratamento doido é muito caro. E teu pai se dispôs a pagar esse tratamento em troca de eu, você sabe, né? Mas pensando bem, eu acho que eu não vou fazer nada não, melhor eu ir embora. Espera, espera, eu tenho um plano. É, pra você conseguir o tratamento da sua mãe e eu conseguir me livrar dessa casa. Tá, mas que plano é esse? O que você tá falando? Confia em mim, só confia em mim e faz o que eu falar pra você fazer. É, então tá bom, vou confiar em você, hein? Pode confiar em mim que você não vai se arrepender. Agora, Larissa, aqui, vamos aqui pra cama, a gente tem jeito que tá fazendo alguma coisa. O plano dá certo. Mãe, você tá bem? Nossa, eu peguei a chave reserva e vim aqui saber como é que você tá. Tô, eu tô bem sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um plano e eu preciso da sua ajuda. Olha, agora eu preciso ir, tá? Eu ajudo você sim. Ó, vocês dois tomem cuidado. Deixa eu ir porque ele só foi no banheiro e já tá voltando. Tchau, tchau. Tá, mas ela é de confiança? Sim, sim, você pode ficar tranquilo que ela é de confiança. Ela tá com a gente desde quando eu nasci. Ela era minha babá e agora é minha melhor amiga. Senhor doutor, mandando me chamar? Mandei sim, Fred, né? Senta aí, rapaz. Quero conversar com você. Claro, claro. O que eu posso ajudar o senhor? Fred, é o seguinte. A minha filha tá me dando muito problema e eu tô querendo um herdeiro e eu preciso da sua ajuda. Mas doutor, eu sou um simples faxineiro. Como que eu vou te ajudar nisso? É o seguinte, Fred. Eu vou te trancar no quarto com minha filha. Você só sai de lá quando você estiver consumado e com meu herdeiro tanto. Doutor, como assim? No que o senhor tá falando? Eu não posso fazer isso, não. Olha, Fred. Eu sei que sua mãe está doente. O tratamento é muito caro. Estou disposto a pagar por tudo em troca da sua ajuda. É sério, doutor. Você ajudaria a minha mãe se eu fizesse esse favor para o senhor? Você sabe que eu ajudaria sim, Fred. Eu sou um homem muito poderoso e eu não aceito não como resposta. E digo mais. Vou pagar não só o tratamento, mas vou te promover, te colocar no melhor cargo da empresa, abaixo de mim. Não, doutor. É uma proposta muito boa, mas a gente tá falando dos sentimentos das pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu não aceito não como resposta. Eu vou te levar para minha casa para você conhecer minha filha e para fazer o que eu mando. Mas, doutor, doutor... Não tem mais, Fred. Ou você faz isso ou você está na rua. E aí, Fred? Está consumado? Meu herdeiro está no caminho? Tá sim, doutor. Tá tudo certo. Maiara, você pode sair e me dar um minuto e quero conversar com o Fred? Sim, papai. Sim. Fred, é o seguinte. Eu não vou pagar nenhum tratamento da sua mãe. Como assim, doutor? E o nosso combinado? Eu fiz tudo o que você me pediu e agora você está falando que não vai pagar o tratamento da minha mãe. Eu só vou fazer o que eu prometi quando você casar com a minha filha. Mas casar, doutor? Eu não posso casar com ela. Que ideia doida. Como assim, Fred? Você não quer casar? Você não quer ser o meu gênio? O pai do meu herdeiro? Quer mesmo perder essa chance? Mas, doutor, eu não tenho sentimentos por ela e nem ela tem sentimentos por mim. Eu te disse, eu sou um homem poderoso. Você não diz não para mim e você vai casar com ela sim. Mas, Maiara, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu que tenho, amiga. Claro que eu tenho. Esse é o único jeito de eu ajudar o Fred e também me ajudar. Então, tá bom. Você pode contar comigo. Ah, eu sabia que eu podia contar com você. Mas, e aí, Fred? O que ele falou para você? Ah, ele falou que agora só vai pagar o tratamento da minha mãe se eu me casar com você. Sério, Fred? Nossa, mas meu pai é um mau caráter mesmo. Olha, eu não acredito que ele fez isso. É, mas agora acho que foi tudo por água abaixo. Não tem mais o que fazer. Claro que a gente tem o que fazer. É só a gente se casar. Sério, Maiara? Você faria isso? Claro que faria. O que eu mais quero, Fred, é sair dessa casa. E o casamento vai ser a minha liberdade. Então, desde que a mamãe sumiu, eu não tenho mais paz aqui. Eu quero ir embora. É, Maiara, então eu preciso dar um jeito de pagar o tratamento da minha mãe. Esse vai ser o jeito. Vamos nos casar. Ah, então você está aqui no goiadeiro. Minha filha, você já sabe se é menino ou menina? Pai, a gente vai no médico agora para fazer a ultrassom, para saber se é menino ou menina. Vão lá. Só sai de lá assim que você tiver o resultado e corre aqui para me mostrar. Não, doutor, pode ficar tranquilo que assim que a gente souber, a gente corre aqui para avisar o senhor. Vamos, amor? Vamos. E aí, gente? Tudo certo? Deu certo? Está dando tudo certo. Eu vou lá no médico agora e na hora que eu voltar, você coloca o plano em prática, viu? Do jeito que eu te falei. Pode deixar comigo, Mai, vai lá. Vamos lá, vai, gente. Já sabem qual é o sexo? Se é menino ou menina? Pai, é um menino, como o senhor queria. Eu sabia, eu sabia. Agora sim eu vou ter um herdeiro de verdade. Mas como assim, pai? Eu também sou sua herdeira, não sou? É, é, é minha herdeira, sim. Mas, doutor, o senhor vai cumprir com o nosso trato, com o senhor que me trouxeu? Ah, gente, desculpe interromper a sua mão lá em cima, tá? Licença. Sim, Fred, eu vou cumprir. Só que tem mais uma condição. Mais uma, doutor? Mas qual que é a condição dessa vez? Vocês dois vão passar a guarda dessa criança para mim. Eu vou cuidar dela. Como é que é, pai? Claro que não, esse filho é nosso, é meu e do Fred. Não, essa criança é minha. Já que a imprestável da sua mãe não teve condições de me dar um filho homem, essa criança vai ser minha. Nossa, pai, mas por que você tem tanta raiva dela assim? Só porque ela sumiu e ela te deu uma menina? Não foi um menino? Por que esse rancor todo? Exatamente isso. Eu não queria ter uma filha imprestável, mulher. Não, não, esse filho é nosso. O senhor não vai encostar a mão nele. Agora pronto. O faxineirinho quer bater de frente comigo. Eu dou um fim em você que nem eu dei um fim na mãe dela. É o que, pai? O senhor tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da minha mãe? Claro que eu tenho. Eu que tenho um fim naquela imprestável. Nossa, pai, eu sabia. Minha mãe sumiu, foi muito suspeito. E outra coisa, o senhor não vai ver a cor dessa criança, porque esse filho é meu e do Fred. Vocês tentam, vocês ousem me desafiar. Essa criança vai ser minha sim. Pai, o senhor quer essa criança mesmo? Aqui, ó. Então toma essa criança do senhor. Toma. Toma aqui, ó. E o que é isso? O que é isso significa, Mayara? Isso significa que o senhor vai passar o resto dos seus dias atrás das grades. Vocês estão de brincadeira comigo? Eu acabo com vocês dois. O senhor sabe, o senhor real confessa. Ione, desce aqui, por favor. Aqui, ó. Aqui. Gravei tudo. Eu vou ligar a tua polícia agora. Liga. Isso. Pode subir aqui, delegado. Já tá tudo aqui, tudo gravado. Pode vir prender ele. Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir fazer alguma coisa comigo? Ai, eu tô com todas as provas aqui, viu? Esse daqui, pessoal. Pode levar. Você está preso. Vamos. Que isso? Que isso? Vocês vão pagar caro. É, Mayara, conseguimos. Você tá livre do seu pai e agora você pode viver sua vida em paz. Com a sua ajuda, porque você também conseguiu, Fred. Eu vou pagar o tratamento da sua mãe. Sério? Muito obrigado, Mayara. Obrigado.